Outro dia nasceu! Ô! Segura! Ei! Todo mundo! Ô! 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 Ó lá! Segura! Êêêê! Vem o dia, amanhece Forte e brilha Meu olhar Chega a noite Estremeço É o clima De amar Viro pro lado Você não está Até showei É de manhã Outro dia nasceu Mas de manhã Só você esqueceu É de manhã Outro dia nasceu Só ficou lembranças Do que a gente viveu Ainda vive Em meus sonhos Eu relembro Fui feliz Tanta falta Hoje sinto Hoje sinto Dos carinhos Que me fez Que me fez Me entreguei Em suas mãos Tudo eu fiz É de manhã É de manhã Outro dia nasceu Mas de manhã Só você esqueceu É de manhã Outro dia nasceu Só ficou lembranças Do que a gente viveu Ainda viveu Ainda vive Ainda vive Em meus sonhos Eu relembro Fui feliz Tanta falta Hoje sinto Hoje sinto Dos carinhos Que me fez Me entreguei Em suas mãos Tudo eu fiz É de manhã Mas de manhã É de manhã Outro dia nasceu Só o seu amor Morreu Só o meu amor É seu É seu É seu É seu É seu